Neste vídeo, você verá 40 famosos brasileiros que infelizmente morreram cedo demais, no auge da carreira e deixaram muita saudade. Comente de qual deles você se lembra. O saudoso Paulo Gustavo, que por tantas vezes nos levou às gargalhadas interpretando Dona Hermínia nas sequências de Minha Mãe a Uma Peça, deixou o Brasil em luto em maio de 2021, com 42 anos, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Já o galã Osmar de Matos nos deixou em outubro de 1980. O ator estava no auge de sua carreira, gravando a novela As Três Marias, quando sofreu um acidente de carro e faleceu, com apenas 22 anos. A novela estreou na Globo poucos dias após sua morte. Trágica também foi a morte dos integrantes da banda Mamonas Assassinas, que partiram em março de 1996. Dinho, Júlio, Bento, Samuel e Sérgio voltavam de um show quando o avião que os transportava colidiu com a Serra da Cantareira, tirando a vida dos jovens que tinham entre 22 e 28 anos de idade. A usada atriz Leila Diniz nos deixou já há algum tempo, em junho de 1972, também devido a um acidente aéreo. Na época, Leila tinha 27 anos e deixou uma filha de apenas seis meses para trás, que foi criada por sua melhor amiga, a também atriz Marieta Severo. Rômulo Arantes, que deixou sua carreira na natação de lado, após participar de três Jogos Olímpicos, a fim de se dedicar à sua verdadeira paixão, que era atuar. Também faleceu em um acidente aéreo, mas num ultraleve, aos 42 anos, em junho do ano de 2000. Apesar de jovem, a doce e talentosa Daniela Pérez já tinha uma carreira de sucesso, estava interpretando grandes personagens em novelas da Globo quando teve sua vida brutalmente ceifada em dezembro de 1992, vítima de seu colega de trabalho, Guilherme de Pádua, e sua esposa. Ela tinha apenas 22 anos quando faleceu. Quem nos deixou recentemente foi o ator Léo Rosa, que atuou pela última vez na TV durante a novela Amor de Mãe em 2020, pois ele faleceu já em março de 2021, aos 37 anos, após lutar contra um câncer raro nos testículos por três anos. Yasmin Gabriele ficou conhecida ao se apresentar no programa do Raul Gil como Caloura Mirim quando criança. A jovem sofria de depressão e acabou por tirar a própria vida no auge dos 17 anos em abril de 2019, após ingerir uma grande quantidade de medicamentos. O líder da banda Nação Zumbi, na versão original, Chico Sainz, chegou a ocupar a posição de número 16 na lista dos 100 maiores artistas da música brasileira de tão talentoso. Infelizmente, o músico perdeu a vida aos 30 anos após sofrer um acidente de carro em fevereiro de 1997. Outra grande perda da nossa música aconteceu em dezembro de 2001, com a partida da cantora Cássia Ehler, de apenas 39 anos. Na época, boatos diziam que ela tinha uma dose excessiva de alguma substância no corpo, mas exames de necropsia confirmaram a causa da morte como infarto devido a problemas cardíacos já existentes. O ator Fernando Almeida participou de várias novelas na Globo nas décadas de 80 e 90, mas sua carreira e vida foram tragicamente interrompidas quando, aos 29 anos, ele foi morto num ponto de ônibus ao sair de um baile funk no Rio. O caso aconteceu em abril de 2004. A cantora Elis Regina, que até hoje é considerada uma das principais vozes da MPB, faleceu aos 36 anos em janeiro de 1982, devido a uma dose excessiva de substâncias. Causa essa? Que foi contestada pela família. Pois, segundo pessoas próximas, Elis bebia pouco e não mais fazia uso de nada ilícito, tão pouco a ponto de abusar. Claudinho, que fazia dupla com Buchecha, também nos deixou quando estava no auge da carreira. O cantor faleceu após sofrer um acidente de carro na manhã do dia 13 de julho de 2002, com apenas 26 anos, quando voltava de um show. Líder da banda Legião Urbana, que atravessou gerações e ainda é uma das mais ouvidas atualmente, Renato Russo faleceu aos 36 anos em outubro de 1996. Renato era soropositivo desde 1989 e faleceu em decorrência de complicações causadas pela AIDS. Outro funkeiro que faleceu cedo foi MC Sapão. A voz por trás das músicas Tô Tranquilão e Diretoria, Sapão faleceu aos 40 anos, em abril de 2019, após ficar internado numa tentativa de tratar uma pneumonia severa. O cantor, que era obeso e tinha diabetes, havia emagrecido 50 quilos pouco tempo antes, buscando ficar mais saudável. O jovem ator Rafael Miguel ganhou notoriedade na TV ainda criança, estrelando comerciais e novelas. Rafael e seus pais foram mortos pelo pai de sua namorada em junho de 2019. Na época, ele tinha apenas 22 anos e o suspeito foi preso após ficar foragido por três anos. Já o sertanejo Maurílio Delmont vivia o auge de sua carreira quando faleceu em dezembro de 2021. Na época, Maurílio fazia dupla com a cantora Luisa Martins e foi vítima de uma tromboembolia pulmonar, que evoluiu para um choque séptico. O cantor estava com 28 anos. Maisa Monjardim, um grande sucesso nas décadas de 50 e 60, faleceu em janeiro de 1977, aos 40 anos, em um acidente de carro, que aconteceu quando ela voltava para casa após o casamento de seu filho. A cantora e o filho, em questão, brigaram por anos. Então, quando Maísa morreu, eles tinham se reconciliado há pouco tempo. A atriz Tássia Camargo está viva e bem, porém, perdeu sua filha, Maria Júlia, em 1996. A criança tinha apenas dois anos e faleceu vítima de rubéola congênita tardia, que apesar de ter sido contraída quando Tássia ainda estava grávida, só se manifestou anos depois. Um dos maiores rappers brasileiros, conhecido como Sabotage, partiu precocemente aos 29 anos. O cantor, que também era ator, faleceu em janeiro de 2003, após ser atingido por quatro tiros. Não se sabe o que motivou o delito, mas o criminoso foi sentenciado a 14 anos de prisão. Chris Pitch ainda estava no começo de carreira quando faleceu. A atriz tinha participado de algumas peças e da novela A Viagem, em 1994, mas partiu em outubro do ano seguinte, com apenas 24 anos, devido a um infarto fulminante. Conhecido como pai do rock brasileiro, Raul Seixas faleceu aos 44 anos e foi encontrado sem vida em seu apartamento em agosto de 1989. Diabético, Raul não tinha tomado insulina na noite anterior e acabou exagerando no consumo de bebidas alcoólicas, o que teria resultado em uma parada cardíaca. O cantor sertanejo Renan Ribeiro tinha um futuro promissor na música, mas infelizmente foi uma vítima fatal de um acidente de carro. Renan, que ficou famoso após participar do programa The Voice Brasil, faleceu aos 26 anos, em maio de 2016. Mabel Casolari, que ficou conhecida por sua atuação em Malhação e na novela Orgulho e Paixão, faleceu muito jovem, com apenas 21 anos. A atriz foi diagnosticada com uma doença rara que acomete a medula. E depois de passar por inúmeras cirurgias, faleceu em junho de 2021, após ter morte cerebral confirmada. Remisi Kevin tinha apenas 23 anos quando partiu. O cantor havia lançado a canção Minha Última Música apenas um mês antes de morrer, ao cair da sacada de um hotel no qual estava hospedado. A queda aconteceu em maio de 2021 e infelizmente Kevin não resistiu aos ferimentos. A perda da Marília Mendonça dificilmente será superada pelos amantes da música sertaneja. A rainha da sofrência partiu precocemente aos 26 anos em um acidente aéreo ocorrido em novembro de 2021. Mesmo após sua morte, Marília continuou fazendo sucesso. Inclusive, chegou a ser a artista mais ouvida em streamings no Brasil. Outra perda para a música sertaneja aconteceu em setembro de 1997 com a morte do cantor João Paulo, que fazia dupla com Daniel e surpreendeu uma geração. João Paulo tinha 37 anos e se envolveu em um acidente de carro no qual ficou preso às ferragens. Ainda no sertanejo, Cristiano Araújo foi mais um ídolo a nos deixar repentinamente em junho de 2015. O cantor também faleceu devido a um acidente de carro, bem no auge de sua carreira, quando tinha 29 anos. A namorada de Cristiano, Alana, tinha 19 anos e também perdeu a vida no local. Conhecido por sua atuação na novela Caras e Bocas, Denner Pacheco faleceu no auge dos 28 anos, em março de 2010. Denner foi diagnosticado com câncer de pulmão e estômago já em estágio avançado, mas decidiu por não contar a quase ninguém, nem mesmo a sua família, sobre a gravidade de sua doença. Conhecido por suas músicas e também por sua gargalhada inesquecível, Mr. Catra faleceu aos 49 anos. O cantor, que era pai de 32 filhos, recebeu o diagnóstico de câncer no estômago em 2017, mas essa foi uma luta a qual ele perdeu em setembro de 2018. Gabriel Diniz ficou famoso nacionalmente após a música Jennifer ser eleita um dos hits do verão de 2019. Infelizmente, a carreira promissora do cantor foi interrompida no mesmo ano, em maio, quando ele, com apenas 28 anos, faleceu vítima de um acidente aéreo. Líder da banda Charlie Brown Jr. e querido até hoje por toda uma geração, Chorão faleceu de forma repentina e prematura. O músico de 42 anos estava num quadro depressivo quando morreu em março de 2013, devido ao uso excessivo de uma substância ilícita. Atriz Cláudia Magno estava no ar na novela Sonho Meu, quando faleceu em janeiro de 1994, aos 35 anos. Ela foi vítima de uma insuficiência respiratória aguda que teria sido agravada pelo vírus da AIDS, um fato que nunca foi comprovado, pois sua família não permitiu que o exame necessário fosse feito. O cantor sertanejo Aladim, que fazia dupla sertaneja com Alain, faleceu em 1992, aos 35 anos, após sofrer uma parada cardíaca enquanto passava por uma cirurgia nos dentes. Boatos da época diziam que o cantor teria sido enterrado vivo, mas a informação nunca foi confirmada. Um dos galãs mais queridos da TV, Lauro Corona, também ainda tinha muito sucesso pela frente, mas, infelizmente, sua vida foi interrompida em julho de 1989. O ator tinha 32 anos quando faleceu devido a complicações de saúde, como insuficiência respiratória, supostamente causadas pelo vírus da AIDS. André Matos fez sucesso no comando da banda Angra e vendeu milhões de discos durante sua carreira, mas faleceu em junho de 2019, aos 47 anos, vitimado por um infarto agudo do miocárdio que pegou todos de surpresa. Outra morte que também jamais será esquecida é a do sertanejo Leandro, que aconteceu em junho de 1998. O cantor, que formava dupla com seu irmão Leonardo, morreu aos 36 anos por falência múltipla dos órgãos em decorrência de um câncer no pulmão raro. Gonzaguinha, grande cantor e compositor e também filho de criação do mestre Luiz Gonzaga, faleceu aos 45 anos, vitimado por um acidente de carro em abril de 1991. Gonzaguinha foi homenageado por duas escolas de samba após sua morte e segue em nossas memórias. O Brasil inteiro se emocionou com a luta de Cazuza contra a AIDS. O cantor revelou ser soropositivo em 1989 e tentou várias linhas de tratamento, porém, não resistiu por muito tempo e acabou falecendo de choque séptico no auge dos 32 anos, em julho de 1990. Já o grande ator Domingos Montanier perdeu a vida em setembro de 2016, vítima de um afogamento que chocou o Brasil. Aos 54 anos, Domingos estava no auge do seu sucesso, interpretando o protagonista Santo dos Anjos na novela Velho Chico. O que você achou de relembrar esses grandes artistas que infelizmente partiram cedo demais? Comente, se inscreva e deixe seu like. Fiz um vídeo que ficou muito bom e você vai gostar. Vou colocar aí na tela para você. Te vejo lá.